Tomar os nossos resultados na arena é sempre difícil, estamos vivendo um tempo complicado, para alguns times sofrem menos, outros times sofrem mais, e parte do trabalho também é recuperar pontos importantes que a gente tem que ter no nosso campo, é um bom campo, é um ótimo campo, um grande estádio, óbvio que falta o nosso torcedor, nós entendemos assim, mas é o momento e nós temos que passar por cima dessas situações e encontrar outras soluções. De novo, achei o Silvinho muito coerente, podem criticá-lo à vontade, é verdade que o Corinthians é um time limitado, e o primeiro tempo do Corinthians, não sei se você concorda comigo, foi até digno, o Corinthians mereceu estar vencendo por 1x0, o Red Bull Bragantino é um time melhor que o Corinthians, mais organizado, mais entrosado, gosta de ficar com aposta de bola, e o Corinthians estava fazendo uma marcação muito forte, e o Red Bull Bragantino, apesar de ter aposta de bola, não conseguia finalizar muito, foram poucas finalizações com perigo do Red Bull Bragantino, e a jogada do gol do Corinthians foi uma jogada bem trabalhada, sabe, tudo bem que o Rony deu uma sorte danada na finalização, porque ele erra no que ele erra, ele mata o zagueiro e depois ele acerta. Ok, no segundo tempo, o Corinthians ficou aquado, E aí, mas não foi opção do Corinthians, o Red Bull Bragantino realmente empurrou o Corinthians lá para trás, foi criando, 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 empatou o jogo, virou o jogo numa sucessão de falhas, o João Vítor errou duas vezes nesse gol, o Cássio também errou, enfim, primeiro tempo, revela que é um Corinthians que pode ser competitivo no Campeonato Brasileiro, sem iludir o torcedor, e o segundo tempo mostra que o Corinthians é inferior a boa parte dos times do Campeonato Brasileiro, inclusive o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras que o Corinthians arrancou um empate, Grêmio, Corinthians é inferior, pode eventualmente arrancar um empate com um arrancou do Palmeiras, mas vai ser circunstancial, é isso, o torcedor do Corinthians precisa aprender a ter paciência e entender o seguinte, se mantiver o que fez no primeiro tempo, pode terminar ali o Campeonato entre os 10, 11º, de maneira digna, que é o que tem para hoje, cara. O torcedor me parece que já entendeu, quem não entendeu, né, é o Silvinho, as ideias do Silvinho, eu não estou criticando o Silvinho, não, as ideias são as melhores possíveis, só que o Silvinho tem que entender que esse time é para fechar a casinha. Mas ele fez isso. Não, mas ele fez isso. Mas você tem que montar um sistema sólido, você tem que montar um sistema sólido. Mas foi sólido, Garrafa? Não, o Corinthians foi amassado pelo Bragantino no segundo tempo, o Corinthians quando jogava na era do Carilli, na era do Carilli, o Corinthians não sofria como sofreu, o Corinthians sofreu no segundo tempo. Mas aí é aquela história do saber sofrer. Se você observar os gols do Red Bull Bragantino, um foi de bola parada no escanteio e o outro numa sucessão de falhas a dar. Então, esse é o ponto. O Corinthians, ele tem que montar um sistema defensivo seguro. Jogar por uma bola, pegou um adversário que disputa outro campeonato que ele, o Bragantino, está disputando outra parte da tabela. Então, você faz um a zero, você tem que se precaver lá atrás. Agora, não dá para jogar tudo nas costas do Silvinho. Por quê? Ontem falhou o Cássio, o primeiro gol, o Corinthians falhou na bola aérea, o garoto, o zagueiro João Vitor, vai falhar, o que é natural, tem 18 anos, você não pode crucificar o menino. Claro que não. Você não pode crucificar o menino. Agora, tem uma outra questão. Celso, começa a gotearar lá na casa da pessoa. Está goteirando, chovendo, caindo água. Não, mas eu estou em economia, eu não posso gastar. Mas continua chovendo, você tem que fechar o buraco, velho. O Corinthians precisa de um centroavante, gente. Tem que gastar. Como vai pagar? Eu não sei. É um problema da diretoria do Corinthians. Dispensa uma pá de jogador que não está fazendo porcaria no Corinthians. Empresta, de graça, esses caras. Os caras só pagam o salário. E contrata um centroavante. O Corinthians não tem um cara para colocar a bola para dentro, Celso. E o Corinthians, se não contratar, no mínimo, no mínimo, um centroavante, corre risco grande de rebaixamento. Quem? Vamos ver, o Jonas vai falar aí. Se tem alguém na fita, vamos ver. Jonas, chegando direto do Parque São Jorge, para falar mais desse Corinthians, que parece ter perdido a força dentro de casa, né, Jonas? Sem a torcida, é outro time. Aquele ditado, caiu em Itaquera, já era, ficou no passado, pelo jeito. Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, está fora de modo, caiu em Itaquera, já era. Quem diria, hein? O Corinthians muito mal jogando em casa, jogando na arena. Aliás, com a derrota de ontem, um recorde negativo. Pela primeira vez, a equipe tem três derrotas consecutivas na Neokímica Arena. Isso nunca havia acontecido desde a inauguração do estádio. Lá em 2014, então, é um momento bastante crítico jogando em casa. A gente até coloca os números aí, para dimensionar um pouco essa situação crítica. Do Corinthians jogando na arena na temporada 2021. Foram 14 jogos, seis vitórias, cinco derrotas, três empates, 50% de aproveitamento. É muito pouco para um clube como o Corinthians, do tamanho do Corinthians. É claro que a torcida faz falta, né? A ausência do público por causa da pandemia. O Corinthians sente, às vezes, até mais pelo vínculo que tem com o seu torcedor. Mas, tecnicamente, o time deve muito. E é um elenco que precisa, de fato, se reforçar. O Silvinho vem sendo bastante perguntado sobre isso nas entrevistas coletivas. Tem sido bastante político nas respostas. Deixando para a diretoria, sendo, inclusive, respeitoso com a diretoria do Corinthians. Não entrando no tema contratações. Essa semana, até rolou um zoom, 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 relacionando aí o Corinthians ao mercado da bola. O Internacional, de Porto Alegre, está de olho no zagueiro Bruno Mendes, que perdeu espaço no miolo de zaga do Corinthians. E aí, surgiu a especulação também de que o Guerreiro, centroavante do Inter, né? Não vem jogando há um tempo. Poderia retornar ao Corinthians. Surgiu aí essa especulação. Quem sabe, até envolvendo o Bruno Mendes no negócio como uma moeda de troca. Mas o Corinthians negou essa informação. O próprio Roberto de Andrade disse que o Guerreiro não se enquadra no perfil de reforços que o time precisa neste momento. Pela idade, 37 anos, o histórico recente de lesões. Um jogador na reta final de carreira. E, claro, o principal, um salário alto. Então, para acalmar um pouco o torcedor do Corinthians, que ficou ansioso com essa especulação dessa possível volta do Guerreiro, o Corinthians nega e o peruano não deve retornar ao timão, Michele. Pois é. E aí, o que você acha? Eu vou te falar uma coisa. Se você consegue conversar com o Guerreiro, faz o final de carreira. Guerreiro, esse é o teto, contrato de um ano. Por que não? Mas da forma que ele saiu do Corinthians, né? E o Andrés não é mais presidente do Corinthians, mas essa diretoria, né? Trabalhava junto com o Andrés. Azedou o leite ali. Acho pouco provável. E o Corinthians, tudo bem. Eu estou falando lá de contratar um atacante. Mas o Guerreiro é outro patamar, alto salário e tal. Pô, olha para a Série B com carinho. Vê se você tem um centroavante lá, alguém... Pô, põe o Maurão para trabalhar. O Mauro é bom nisso. Vai buscar. O Corinthians tem um centroavante urgente, velho. Essa ideia do Luan de ser falso 9, o Luan hoje é falso jogador. Não é que ele é falso 9. Você pode pôr ele no meio, na defesa, na... Ele não está jogando nada. Não consegue dominar uma bola, filho. Uma bola. Então, você pega um cara com vontade da Série B, um centroavante, vai buscar aí. Põe o Corinthians, ele é um cara para tocar a bola para dentro. Não dá. Vou matar o mosquito, velho. Os caras vão matar o mosquito, porque o menino se desgasta o jogo inteiro. É mosquito pela direita, mosquito e dá-lhe mosquito, e tome mosquito e vai, mosquito e vai. Gente do céu, vão matar o menino. Pelo amor de Deus, cara. E o Guerreiro, mas só rapidinho, o Guerreiro você queria ver no Corinthians? Você acha que daria, né? Daria, daria. Seria muito legal, daria tempo ainda para ele, né? Não, indicado. Assim, apesar do passado, foi ele o autor do gol do título mundial do Corinthians em 2012. Então, para, tudo se ajusta. Muito bom.